Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Snickers BR aqui no YouTube, se vocês ainda não nos conhecem, muito prazer. Meu nome é Gerson. Meu nome é Felipe. Estamos aqui hoje com talvez a maior inovação, novidade, não sei, mas uma das melhores coisas que poderiam acontecer em 2019, que é o Felipe. Tava achando que era tênis, né? Claro que não. Bom, mas aqui a gente tá com os tênis também, que fazem parte do nosso programa On Air, que é o programa... De conteúdo Nike. Exclusivo Nike aqui no nosso canal. Não comecei a loto às sextas-feiras, mas um tempo pra cá a gente ir colocando ele de acordo com a grade e vai se encaixando, os lançamentos da Nike. Chegando a demanda, vai jogando tênis aí no... Vai fazendo as gravações. A gente tá aqui com o tênis hoje, que é uma nova geração, uma derivação, como que você chamaria isso? Uma atualização. Uma atualização. Um update. Um update. Vamos abrir a caixa e mostrar o que a gente tá falando? Então, o que está aqui? React Presto. Nike React Presto. Presto que, pra quem não sabe, nasceu nos anos 2000. Foi uma criação do... Tobi... Hatchfield. Hatchfield. É isso aí, irmão. Irmão caçula. Do grande gênio dos tênis. O grande inventor de grandes sucessos aí do... Do universo Nike React, né? Que na verdade era só calçados na época, né? Inventor de tênis Tinker Hatchfield, o irmão caçula dele. E uma grande peculiaridade que o Presto tinha quando ele nasceu e que ele era um tênis que era pra ser... Uma camiseta. Não vestido, mas... Não, quer dizer, não calçado, mas vestido pros seus pés. Então, ele era uma espécie de uma camiseta. E aí, pra isso, ele era vendido em tamanhos de roupa, né? Do... XS ao XL. XXL? Acho que tinha certeza, né? Eu acho que a gente não tem certeza, né? É, mas era vendido com uma camiseta. Aqui no Brasil seria o PPP. Aí teve até um vídeo que teve uma grande performance do nosso amigão. Como vídeo? Não lembra? Gui, sobre aí, então. E aí, esse foi o nascimento, então, do funk do Jaime e do Presto. Presto, lá nos anos 2000, ele tinha tecnologia Air. De absorção de impacto ou de amortecimento Passar dos anos, novas variações do Presto foram surgindo Então teve o Presto Flyknit Flyknit, teve com a Crone E daí surgiu o Presto Utility Utility Que ele vinha numa altura média, um zíperzinho no calcanhar Pra mim, a versão mais gostosa de usar do Presto Essa aí, né? Você curte? Curto Eu também pergunto isso uma vez num vídeo Que eu falei que o Presto, eu tinha um problema com o Presto normal Que o calcanhar dele ficava meio solto pra mim Eu me sentia meio desconfortável com isso E aí quando eu usei o Presto Midi Que ele tem abertura no tornozelo Eu deixava o cadastro todo solto E ele aberto também em cima E aí ele fica muito confortável pra mim Não, ficava todo solto Ah, com ele com o zíper solto E aí com ele todo solto e ficou legal pra mim Ah, mas como pode ficar todo solto? Cara, é um princípio meio que de, sei lá Da água, sabe? A água vai escoar sempre pelo caminho mais fácil que ela tem Então se ele estivesse todo preso no meu pé O único ponto de mobilidade que ele teria seria aquela parte traseira do solado Isso que deixava ele meio bagunçado pra mim Eu usando ele todo solto, todo aberto Ele já fica todo solto Então a sola não tem tanto pra onde dançar E até ele ficou muito confortável pra mim Eu gostei demais E aí outras variações do Presto saindo também O Presto sem a maçã lateral com cadarços Depois que ele Presto que saiu com uma espécie de uma máscara de esgrima aqui na frente Sim Lembra disso aí? Várias outras e agora a gente tem o Presto com uma nova tecnologia de amortecimento E aí por isso muda até o nome dele Que ele vira Nike React Presto e não Air Presto Outra coisa que o Presto tem bem legal da sua história é que no lançamento dele tinham Umas cores especiais que elas traziam algumas coisas especiais também né Sim, os 13 personagens? 13 personagens, então explica pra galera o que é isso aí Bom, foram personagens que foram criados junto com os tênis Esse daqui no caso ele representa o Brutal Honey Que era uma abelhinha Aí a gente tem aqui a corzinha do mel, as cores da abelha E aí entre tantas outras tinha o Shady Milkman Unholy Camelous Turbo at Home Que é um dos mais daora É bem bonito esse Mas você quer entender por que o Felipe quer esses todos os nomes? O Gui vai subir um videozinho pra vocês entenderem um pouquinho Como é que foi essa criação de Coloury E personagens e filminhos Só o Gui A Presto Home 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 Ah Orange Monk Presto Shady Milkman Ah! Brutal Honey Press Step Ah! 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 Trouble at home! Bisto! 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 do Presto achei legal que ficou bem mais robusto do que o Presto né sim ele é bem mais largão ou alta a sola traseira o tênis é todo maiorzão todo maiorzão mantém a grande característica de ser cabedal bem maleável com neoprene e aí ele tem uns pads de enchimento aqui atrás para não ficar roçando no seu tendão de Aquiles e você pode machucar as pessoas é e Felipe falou de um detalhe bem bacana aqui fora do ar que é sobre amarração né explica para ela então dizem que ele tem vários tipos de amarração é aqui ele tá passado pelo queijo mas você pode tirar do queijo do queijo dele e usar aqui atrás no calcanhar ele tem uns passadores aqui a gente consegue sei lá passar o cadarço aqui pela frente da língua e dá um nó atrás que deve dar para fazer uma brincadeira aqui talvez tipo tirar ele daqui e jogar direto do queijo para cá uma coisa assim novamente que eu tô fazendo aqui é isso e sei lá me lembrou uma tênis a concorrência que fazer isso aqui essa amarração aos filho of God agora né as amarras são todas a verdade para fazer isso aqui essa brincadeirinha aqui que aí se você lembra quem canta a música você vai saber o que eu tô falando e na Palminha também tem a abelhinha que o Felipe falou nesse caso aqui que é o Bird of Heart aí nesse daqui o Psycodélic lava a gente tem aqui ó lumináriazinha ilustrando o personagem e aí uma outra diferença também para as versões anteriores a outra coisa é que o SUS que ele vem no peito do pé nesse caso aquele com uma aplicação bem borrachado diferentemente das bordadas de antigamente né então é realmente uma releitura atualização bem completa do modelo que chega em um formato diferente diferente do antecessor ou do do pai de todos os preços ele é por numeração né e ele não é mais pelo tamanho como se fosse uma camiseta e aí outro detalhe que eles têm que é bem legal é que aqui atrás puxador do calcanhar tem uma listazinha cinza e essa lista é refletiva então em ambos modelos ela é repetitiva porém as bolinhas brancas não que seriam contra forte do Brutal Honey também são repetitivas mas as laranjas do Psycodélic lava não é repetitivo mas que não é de mérito nenhum que esse tênis aqui é bem na hora é bem legal as cores bem puxadoras né bem bem neon esse cadastro aqui é todo liso o saco dele que lava não ele traz uma nuance igual da cor do cabedal e aí o cabedal que dá para ver melhor eu acho no saco dele que lava porque ele é mais claro ele tem uma telinha aqui sobre o peito do pé e o material todo furadinho então vai ajudar o conforto térmico dos pezinhos dos donos aqui vamos para as informações de lançamento então Felipe já tá craque sabe todas elas por favor lançamento dia 16 de maio o valor dessa belezura que é quatro nove nove noventa nike.com lojas nike e artwork é isso aí rede artwork nike lojas de rua e de shopping que tá ficando cada vez mais escasso né então diminui as lojas dos shoppings e é isso galera então se você se interessou não perca tempo se você gostou desse vídeo também não perca tempo já deixa o seu like também assine o nosso canal e ative as notificações certo procura por você que serve nas redes sociais de maior fluxo então facebook twitter instagram vai encontrar nosso conteúdo por lá lá além do nosso site que é o sneakersbr.com e lá dentro bem em cima ou lá em baixinho você vai encontrar o WSBR que é a parte que as meninas fazem com todo carinho sobre os produtos de grátis feminina ou pés pequenos ela também tem um Instagram próprio que é o WSNEAKERSBR certo ficaremos por aqui apreciamos você ter visto o vídeo até aqui sem ter pulado deixem os comentários uma salva de palma e também sigam o Felipe em todas as redes sociais que o encontrar é isso valeu valeu valeu